Fagim amor, porque l'amore assai que eu doujeira e parola Se a vida me do dia grinda, não respira Não vai se rogir numa luta e faz a vida Fagim amor, ele vou escorrer na copa a todos estes pensier Stas e riburro trova forze na parola Ma o diga zitto, zitto, caso paze de Fagim amor, ele vou escorrer na copa a todos estes pensier Fagim amor, ele vou escorrer na copa a todos estes pensier Fagim amor, ele vou escorrer na copa a todos estes pensier Fagim amor, ele vou escorrer na copa a todos estes pensier